Olá, sejam todos muito bem-vindos. Sou o professor Luiz Antônio Saporiti e venho fazer algumas considerações com relação à matéria a qual nos encontraremos durante um determinado período de 30 dias. O nosso assunto é legislação trabalhista de agentes públicos. Então, na realidade, nós precisamos, a princípio, definir o que são os agentes públicos. No entender de Eli Lopes Meirelles, que é doutrinador em direito administrativo, os agentes públicos são todas aquelas pessoas físicas que trabalham para a administração pública através de um vínculo empregatício. E nós temos toda uma gama de pessoas ligadas à administração pública. Costumeiramente, nas aulas físicas, eu costumo dar exemplos para as pessoas se situarem no que são os agentes públicos, citando um exemplo tão simples como se fosse o corpo humano. Então, o corpo humano, ele seria a administração pública, com todos os seus órgãos. E os agentes públicos seriam as células que compõem esses órgãos. Então, todas aquelas células incumbidas dos trabalhos necessários aos órgãos desse nosso exemplo, desse corpo humano, seriam as pessoas físicas. Assim, dentro da administração pública, nós temos várias, milhares de pessoas que trabalham para a administração pública a nível federal, distrital, estadual e municipal. Dentro dessa categoria de agentes públicos, o questionamento é quais seriam basicamente as espécies de agentes públicos, nós temos aqui, a princípio, nós temos dois grandes conglomerados de agentes públicos, seriam os agentes políticos e os servidores públicos. Os agentes políticos são todas aquelas pessoas que assumem o cargo mediante o escrutínio universal, ou seja, o voto. Então, as pessoas, quando nós votamos em determinadas pessoas e elas são eleitas para o cargo como presidente da república, governador, prefeito municipal, não esquecendo também o poder legislativo, nós elegemos pessoas para permanecerem no poder por um determinado tempo. A essas poderes, a essas pessoas, nós denominamos de agentes políticos. Então, nós temos lá, como exemplo, o presidente da república. O presidente da república é o agente político responsável por quatro anos pelo comando do país. Para que ele faça a frente à sua governança, há necessidade dele ter outras pessoas que o auxiliem no comando da nação. Então, essas pessoas que ele vai escolher, a princípio, para serem ministros de Estado, também são agentes políticos. Agentes políticos que vão receber determinada importância a título de vencimentos inerentes ao cargo político que elas exercem. Também, numa mesma escala, nós podemos citar agentes políticos, aquelas pessoas que trabalham e recebem a incumbência de serem agentes comissionados. Então, nós temos lá secretários de gabinete, nós temos uma infinidade de pessoas que trabalham nesse conjunto para serem agentes políticos. A nível de Estado do Paraná, temos os secretários de Estado, secretário estadual da Saúde, secretário estadual da Administração e assim sucessivamente. A nível de municípios, como é o caso onde você reside, uma vez eleito o prefeito municipal, ele vai fazer a escolha de seu secretariado. Essa escolha, ela poderá recair sobre pessoas que nada têm a ver com a administração, um médico renomado dentro do município, um advogado renomado dentro do município, um economista, etc. e tal, poderão ser convidados para fazer parte dessa equipe de trabalho do prefeito que foi eleito. Além dessas pessoas, nós temos outros agentes políticos que poderão ser escolhidos e escalonados para o desempenho de funções administrativas dentro da Prefeitura. Nesse caso, poderá ser escolhido uma pessoa que já é um trabalhador, já é um servidor público municipal, ele, digamos, ele esteja trabalhando no setor de patrimônio. E pela escolha do prefeito, pela competência, por sua seriedade, ele é convidado para fazer parte de um outro setor da Prefeitura, recebendo uma comissão sobre aquele salário que ele ganhava. Então, ele vai ter esse plus a título de comissão e ele vai ser, então, um comissionado. Permanecerá até então quanto o prefeito deseja que ele permaneça. Então, esses são os agentes políticos. A característica principal é que não há necessidade dele ser um servidor público para assumir um cargo político e, se ele for um servidor público, ele poderá também assumir esse cargo político por um determinado tempo. Mas não haverá necessidade de ele permanecer por tempo determinado. Ele poderá ser admitido à comissão num dia e ser descomissionado em outro dia. Adnutum, ou seja, sem o aviso prévio. Dentro dessa categoria de servidores públicos, nós podemos encontrar, então, os servidores estatutários, que são aquelas pessoas que trabalham para a administração pública e são regidas pelos estatutos. Estatutos dos funcionários públicos civis da União, estatuto dos funcionários públicos civis do Estado do Paraná, estatuto dos funcionários públicos civis do seu município. E também temos, a nível de Estado, os funcionários públicos militares, que também são regidos por estatutos. A exemplo, a Polícia Militar do Estado do Paraná. Dentro ainda da administração pública, podemos encontrar os empregados públicos, que são todas aquelas pessoas contratadas e submetidas ao crivo da Consolidação das Leis do Trabalho, ou seja, CLT. Dentro dessa categoria, nós encontramos, a nível de universidade, professores colaboradores, que são aquelas pessoas que fazem um teste seletivo, que não o vinculam perpetuamente ao cargo, não haverá necessidade de haver um tempo determinado para a experiência, e eles ficam, então, fazem esse teste. Se aprovados, eles serão contratados pelo prazo de um ano, renovável por mais um ano. Nesse caso, o regime de trabalho deles será o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, com anotação em carteira profissional, eles terão também fundo de garantia, além dos demais direitos, como férias, décimo terceiro e outros tantos direitos muito semelhantes à iniciativa privada. Encontramos também, dentro desses agentes aqui, dos servidores temporários, aqueles que são contratados para uma necessidade temporária, ou seja, um estado de calamidade, algo que exija a contratação de um trabalhador que tenha função especializada por um determinado tempo. Esse também terá seus direitos assegurados pela Consolidação das Leis do Trabalho, não havendo necessidade de prestar concurso público. Se houver ainda uma especialização, será o processo mais rápido, e ele terá o início e permanecerá nesse sentido até que o município exija e necessite desses serviços por ele prestados. Finalmente, nós temos os entes de colaboração ou agentes de colaboração, também denominados de agentes honoríficos, que são todas aquelas pessoas que trabalham para o estado de forma gratuita. Interessante, não é? Trabalhar para o estado de uma forma gratuita seria o caso, por exemplo, quando você é convocado para trabalhar como mesário nas eleições, ou apuração de escrutínio, alguma coisa nesse sentido. Você vai responder pelo efeito criminal da sua função, todavia não terá remuneração. Você será escolhido por seu ilibado, sua ilibada conduta, conduta honrosa, para desempenhar essa função junto à justiça eleitoral. Outro exemplo de agente honorífico é aquele agente que é escolhido para ser jurado naqueles júris promovidos pelo tribunal do júri da comarca onde você reside. Então, você permanecerá à disposição da justiça, não terá ganho algum, mas responde em ambas as situações criminalmente pelos seus atos. Ou seja, o agente não tem vínculo empregatício com o estado, mas naquele momento ele representa o estado na decisão e também na captação de votos. Ele está representando o estado. Então, qualquer coisa que ele faça que não seja legal, ele poderá responder criminalmente, então, por seus atos. Esses, então, esses são os agentes honoríficos. Ainda com relação aos trabalhadores, aos serventuários públicos, nós temos que observar que todos eles são abrangidos pela Constituição Federal no que se refere ao regime jurídico único para todos os funcionários públicos civis da União, ou seja, civis do estado do Paraná, ou do município onde trabalham e também do Distrito Federal. Esse regime jurídico único, ele encontra-se no bojo da Constituição Federal, no artigo 39, e sofreu algumas alterações através da Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Ele atinge esse regime jurídico único, a administração direta em sua totalidade, então, as três entidades estatais. ele atinge também as empresas fundacionais, daquelas fundações instituídas pelo poder público, e também as entidades autárquicas. Todo o pessoal que trabalha, então, na administração direta, fundacional e autárquica, tem regime jurídico único de trabalho. Então, a Emenda Constitucional nº 19, barra 1998, prevê a existência de um regime jurídico único para os servidores públicos. Por sua vez, o artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, indica o regime da consolidação das leis de trabalho, o CLT, para funcionários das sociedades de economia mista e empresas públicas. Então, o que seria, assim, uma sociedade de economia mista dentro do contexto da administração indireta? Seria o Banco do Brasil, ou a Petrobras, onde existe uma mistura entre os capitais do Estado, com 51% das ações, e 49% da população em geral. Então, nós temos ali uma sociedade mista, porque mistura algo do governo com algo da comunidade dos acionistas. Então, mais da metade é do governo. E as empresas públicas, por exemplo, temos a Caixa Econômica Federal e temos também a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos. Essas duas empresas também, seus funcionários, há exemplos das sociedades de economia mista, que é o Banco do Brasil e a Petrobras, também têm o regime da consolidação das leis do trabalho. Pode haver, como critério de seleção, um concurso para você adentrar ao trabalho da sociedade de economia mista ou de uma empresa pública. No entanto, o regime ao qual você será submetido será o regime da consolidação das leis do trabalho. Quem são os funcionários pelo regime estatutário? São todos aqueles servidores que encontram-se junto à administração direta, à administração autárquica e fundacional. Então, nós temos lá a exemplo no que se refere à União, a Lei nº 8.112, de 1990, que trata do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União. Todos os funcionários públicos civis da União são regidos pelo Estatuto, regido pela Lei nº 8.112, barra 90. Esse mesmo Estatuto também abrange o Magistério Federal, o Ministério Público e a Magistratura Federal. Uma característica desse regime único, ou regime estatutário, ele diz que cada ente federativo possuirá e possui prerrogativa para organizar e regular sua situação funcional. Isso, quer me parecer, salvo o melhor juízo, que seja de rara importância, porque nós temos várias entidades federativas que se espalham por um país de dimensão continental. Então, tem muitas características no Rio Grande do Sul, são de uma forma, e no Rio Grande do Norte, são de outra forma. Aí estabelece costumes, situação geográfica, clima, enfim, toda uma gama de questões que são influenciadas pelos costumes locais. Então, a mesma situação de um município com 5 mil habitantes e outro município com 5 mil habitantes distantes, 5 mil quilômetros um do outro, sofrerão, certamente, características dispersas um do outro, o que poderá dentro da lei 8.112 e também da Constituição Federal, fazer com que os municípios tenham um estatuto diferenciado um do outro devido às suas características. Com relação ao emprego público, a relação do emprego público, ela vem regida pela lei 9.962, de 2000, e ela visa regular as relações de emprego através da consolidação das leis do trabalho. Por isso, nós temos aí essa característica de emprego público. Ela abrange a administração direta e também a indireta. O contrato, ele pode ser rescindido com situações muito semelhantes à iniciativa privada. Então, por exemplo, uma falta grave. Essa falta grave na atividade privada, ela é regida pelo artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho. Então, aquela falta grave que ele comete contra o empregador. Seja uma agressão física, uma agressão verbal contra um superior hierárquico, um dano ao patrimônio, algo que seja dolosamente comprovado. Ou seja, quando a gente quer o resultado e age de uma forma de produzir esse resultado danoso para a administração pública, ele poderá ser desligado. Também nessa questão de emprego público, o acúmulo ilegal de cargos é vedado pela Constituição Federal. A pessoa não pode fazer o acúmulo de dois cargos num só local, ou seja, para a Prefeitura, ou para o Estado, ou para a União. O que pode causar também a rescisão é a necessidade de redução de despesas por conta da falta de dinheiro que a administração pública possa ter. Isso vai autorizar, então, o chefe do Executivo a fazer a dispensa de empregados públicos que estejam nessa situação, abrangidos pela Lei nº 9.962, do ano de 2000. E o último requisito é o de insuficiência técnica. Se a pessoa foi contratada para se exercer uma função técnica e no decorrer do seu desempenho ele não consegue atender as necessidades do Estado ou da empresa, ele pode ser demitido por incapacidade técnica. Então, nós temos essas questões que ensejam o encerramento do contrato no que se refere ao emprego público. Aí nós temos lá contratações em regime especial. O que seriam essas contratações em regime especial? Eles destinam a disciplinar as contratações de serviços temporários para o atendimento de algo de excepcional interesse da administração pública. A nível federal, a Lei nº 8.745, de 1993, é quem regula a matéria. A contratação, nesse caso, poderá ocorrer sem concurso público. Então, nós temos que exemplificar para tornar mais fácil quando existe uma situação anômala no município que requer, por exemplo, a contratação de um engenheiro que entenda sobre barragens. O município precisa muito fazer um estudo sobre barragens porque existe a possibilidade de haver um acidente com uma barragem no município e ele precisa contratar com urgência para atendimento do interesse público alguém que possa corrigir possíveis falhas e evitar que um acidente ocorra. Então, nesse caso, esse engenheiro será contratado em regime especial para trabalhar enquanto persistir essa situação anômala. A mesma coisa ocorre quando existe uma situação de uma contaminação ou de um vírus alguma coisa nesse sentido que necessite a intervenção de um técnico de um médico perito em determinado tipo de doença. Então, vai haver lá uma série de precauções movimentações para que se evite se paralise a ascensão desse determinado vírus no município e evite-se assim mortes e doenças para a população. ele será um trabalho especializado e temporariamente será exercido por essa pessoa em caráter excepcional. Quando nos referimos a entidades federativas a pergunta é a seguinte todas as unidades federativas têm competência organizacional ou seja pode cada entidade da federação se auto-organizar administrativamente para reger suas questões administrativas? A resposta é afirmativa e encontra bojo e encontra segurança no artigo 18 da Constituição Federal. Quando o município então ele tem capacidade para auto-administrar-se para auto-administrar-se e desde que ele não contraria dispositivos da lei maior que é a Constituição Federal. Então ele poderá ter sim uma capacidade organizacional desde que no seu bojo dessa capacidade organizacional não se encontre algo contrário ao contido na Constituição Federal. cada entidade se auto-organiza considerando questões climáticas costumes da região horários de expedientes localização geográfica etc. Então é importante que as administrações tenham essa alternativa de auto-organizar-se porque como já foi dito o país por ser de dimensão continental é difícil você ter uma lei que determine uma auto-organização no mesmo sentido para todas as entidades federativas do Brasil ou seja só de municípios nós temos mais de 5 mil municípios. agora nós temos que tocar no assunto que seria as considerações principais com relação a cargos e funções públicas como que funciona essa questão aos três níveis né então nós temos a definição do Eli Lopes Mereles que ele fala que o cargo é o lugar instituído na organização do serviço público com denominação própria atribuições e responsabilidades específicas para ser exercido por um titular na forma da lei então nós temos lá você abre o jornal e vê lá que vai haver concurso para agente administrativo do município tal então você vai ver que existe um provimento ou seja esse provimento é o preenchimento do cargo descrito para ser colocado em edital para abertura para preenchimento desse cargo uma vez feito o concurso de títulos conhecimento com aprovação uma vez aprovado o elemento ele vai partir para a posse a posse é a aceitação do cargo onde ele se compromete mediante assinatura a seguir todos os trâmites legais prestando conta de suas ações e trabalhando para a administração pública daquele município isso se chama então aceitação e ocorre durante a posse esse indivíduo ele fará parte do quadro de funcionários esse quadro ele pode ser também definido como conjunto de carreiras cargos e funções de um mesmo poder então essa pessoa que foi aprovada ela vai fazer parte do quadro de funcionários da prefeitura municipal do município de tal lugar a carreira é um conjunto de classes de uma mesma profissão ou atividade a carreira do magistério a carreira do médico a carreira ou seja da secretaria municipal de saúde então ele é um agente que vai ter uma carreira o mais fácil entendimento é você buscar a carreira do magistério então todas as classes de uma mesma profissão seguem uma carreira aí nós temos o cargo de carreira que é o cargo escalonado em classes tudo isso está devidamente definido e constante do e-book que foi enviado para vocês que vocês adquiriram esse e-book a classe é um agrupamento de cargos da mesma profissão a classe dos médicos peritos a classe dos policiais civis e assim sucessivamente aí nós temos o cargo em provimento efetivo quando você presta um concurso você está prestando um concurso para o provimento de um determinado cargo efetivo você vai somente passar por um teste né probatório que são três anos esse teste probatório onde você vai ser avaliado no seu comportamento técnico profissional e moral e a partir desses três anos então você vai ter vai prover efetivamente esse cargo o cargo vai estar preenchido com a sua pessoa já é prévia já aprovada nesse teste nesse teste que nós conversamos agora há pouco temos o cargo de provimento em comissão que é aquele por livre nomeação então um superior hierárquico nomeia alguém por questões políticas ou por competência particular ele nomeia alguém para ser um cargo em comissão não tem tempo estipulado pode ser admitido e demitido ad nutum a qualquer momento e depois nós temos os cargos vitalícios né com investidura de caráter perpétuo o exemplo mais clássico é o de juiz né quando ele passa então após os três anos de juiz substituto ele passa a juiz de direito de lá não podendo mais ser retirado a não ser que tenha-se comprovação de processos né muito graves contra ele e também julgamentos feitos por seus pares né mas que envolve toda uma rigorosa investigação aí sim se houve qualquer coisa comprovada ele poderá ser desligado mas fora isso não haverá a mínima possibilidade então temos o juiz como um cargo vitalício a questão que envolve a outra pergunta é elícito o acúmulo de cargos públicos o artigo 37 inciso 16 da constituição federal ele fala combinado com as emendas constitucionais 19 para 98 e 34 2001 cita que não obstante vedar o acúmulo de cargos oferecem algumas ressalvas e essas ressalvas estão assim poderá a pessoa ter e exercer dois cargos de professor poderá a pessoa exercer um cargo de professor mais um cargo técnico ou científico dois cargos do emprego privativo de profissionais da saúde com profissões regulamentadas e o exemplo é um juiz que quer ministrar aulas então é juiz e magistério poderá ou um promotor também ministrar aulas então não há qualquer tipo de impedimento nesse sentido questão de vereador será que o vereador da sua cidade pode ter um outro emprego então cita a doutrina administrativista que o servidor investido em mandato de vereança poderá permanecer no cargo desde que haja compatibilidade de horários então não há impedimento algum do vereador poder continuar trabalhando e exercendo a sua profissão de vereador desde que não haja incompatibilidade de horários e o militar o militar por exemplo ele é sargento do exército brasileiro então ele uma vez empossado em cargo público ele será imediatamente transferido para a reserva e lá ele vai ficar na reserva e vai permanecer aqui exercendo seu cargo dentro da administração pública se cargo emprego ou função pública não eletiva ficará ou permanecerá no respectivo cargo no entanto poderá ser promovido por antiguidade então nós temos lá um policial que ele não se elegeu não foi ele não foi submetido ao voto da população ele poderá permanecer no cargo ele só é afastado quando alguém ele coloca o nome dele para as eleições quando ele é convidado ou ele presta um teste seletivo para trabalhar em algum lugar ele adentra aquele local permanece como militar só que ele não poderá ser promovido a não ser por antiguidade requisitos para o acesso ao serviço público então nós sabemos que todos os cidadãos brasileiros ou estrangeiros naturalizados poderão ter acesso ao serviço público seja ele a qual nível for federal estadual municipal ou distrital existem algumas questões assim que dizem respeito a contratação de técnicos de cientistas para trabalhar em universidades esses devido ao seu ilibado conhecimento seu autoconhecimento em determinado tipo de matéria ele poderá ser contratado para laborar para trabalhar numa determinada universidade brasileira ou qualquer tipo de instituto que tenha carência de conhecimento na área que essa pessoa está inclinada ao iniciar seu trabalho aí não haverá existência não haverá necessidade dele trabalhar dele se submeter a um teste porque a própria competência dele já vem dando conta de que ele pode elaborar e a necessidade veemente da administração pública em receber essa pessoa então a lei 9.515 de 97 ela dispõe sobre a admissão de professores técnicos estrangeiros pelas universidades e instituições de pesquisa então essa é uma questão a outra questão é como que eu poderei entrar para trabalhar no serviço público apenas então somente por concurso público né artigo 37 inciso segundo combinado com a emenda constitucional número 19 barra 98 né então a pessoa interessada vai se submetir a uma prova de conhecimento uma prova de títulos de acordo com a complexidade daquilo que a pessoa está querendo assumir aí nós temos lá que essa seleção por concurso ela é para a administração pública direta e administração pública indireta não há requisito de idade salvo quando justificado pela natureza do cargo a ser atingido então existem determinados tipos de serviços dentro das entidades administrativas estatais que coíbem uma determinada pessoa a partir de uma determinada idade de praticar aquele tipo de função então nós vamos pegar lá um senhor com 60 anos de idade não vai poder prestar concurso para ser bombeiro né para lutar com incêndio lutar com afogamentos etc e tal então tem que haver um limite na complexidade dessa natureza de função a súmula do supremo tribunal federal a 685 fala que é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia o servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinada ao preenchimento do cargo então já é matéria sumulada e não há como se discutir há necessidade então do concurso público para fixação da remuneração do serviço público do servidor público o qual a necessidade há necessidade de haver uma lei que fixe o valor da remuneração a resposta é positiva conforme dispõe o artigo 37 inciso 10 da constituição federal então há inclusive um controle do teto sobre os proventos de todos os cidadãos que trabalham para a administração pública o teto esse teto ele atinge todo o sistema remuneratório todos os funcionários públicos o teto atinge também os proventos de aposentadoria desses funcionários públicos o teto no âmbito federal é o mesmo para todos os servidores para os servidores municipais o teto é 75% dos deputados federais então não se pode passar de 75% do que ganha um deputado federal na magistratura ou seja os juízes para ministros de tribunais superiores não poderá ser um teto superior a 95% dos ministros do supremo tribunal federal para os demais magistrados a fixação é feita em lei não havendo diferença a maior superior a 10% ou inferior a 5% a outra questão a outra questão a ser tratada é sobre a irredutibilidade dos vencimentos somente os vencimentos são irredutíveis as gratificações não então nós temos lá um exemplo que por questões de economia a prefeitura municipal de determinada cidade vai retirar a comissão então ou reduzir a comissão dos comissionados ela poderá lançar a mão desse artifício o que ela não poderá mexer será nos vencimentos desse cidadão então temos por fim que há uma irredutibilidade apenas então somente no que se refere aos vencimentos aí nós fizemos constar quanto aos direitos dos servidores com relação a décimo terceiro férias licenças greve então no que se refere a férias e décimo terceiro é tão somente igual a atividade privada todo trabalhador terá direito a férias a décimo terceiro só que há uma diferença agora com essa nova lei da legislação trabalhista que permite a repartição das férias em três fases para o funcionário público não é possível então ele tem que gozar as férias num período só não há parcelamento de férias para o funcionário público o funcionário público tem também o direito ao abono de férias é aquele 33,33% que ele vai receber dois dias antes das férias no que se refere a licenças os funcionários públicos os agentes públicos eles têm três tipos de licença que seria licença para tratamento de saúde licença prêmio e sabática e as licenças não remuneradas para trato de assuntos pessoais então esses são os três tipos de licenças que podem ser tiradas cumpre esclarecer que existem também alguns dias de licença para a pessoa que se tornou pai para ele se afastar do dia de serviço e também por perda de parentes ascendentes descendentes e colaterais então naturalmente a pessoa pode deixar de ir ao serviço caso ocorra algum caso grave desse que a lei define como estado de nojo no falecimento greve esse direito ele é exercitável pela categoria desde que não prejudique o interesse público a comunidade isso encontra-se encartado na Constituição Federal no artigo 9º parágrafo primeiro da Constituição Federal então há possibilidade de greve desde que não traja problemas que não traja prejuízo para a comunidade de um modo geral no que se refere a aposentadoria e pensão nós estamos agora no trato dessa questão a nível de congresso nacional então o nosso presidente enviou a mensagem dele para a questão das aposentadorias e elas serão discutidas analisadas aprovadas e novamente reenviadas para a sanção do presidente da república então me parece ser assim é muita ousadia nós nos manifestarmos com relação ao processo que virá sobre a aposentadoria tempo de serviço contribuição e assim sucessivamente no entanto por enquanto prevalece o estabelecido pelas emendas constitucionais número 20 1998 e 41 2003 fixando normas através da lei 9.717 barra 1998 com suas alterações posteriores os parágrafos 14 a 16 do artigo 40 da emenda constitucional 20 de 98 possibilita a todos os entes federativos a instituição de regime de previdência complementar para seus servidores então cabe a cada município essa prerrogativa de fazer a previdência complementar para seus servidores com a contribuição inerente a cada um interessado essas seriam então as considerações iniciais com relação a matéria que nós iremos cursar estaremos sempre em contato com vocês através do Moodle e trata-se de uma matéria extremamente fácil porque ela está sempre nos noticiários está sempre na mídia então é de fácil acompanhamento a doutrina também é muito grande dentro do próprio sistema virtual vocês encontram as indicações que já foram levadas a efeito de obras para vocês consultarem então ficaremos à disposição de vocês naquele período que nos é concedido para tirar dúvidas cumpre relembrar ainda que existem os tutores que poderão auxiliar a qualquer momento o mais importante é que vocês se apliquem ao conhecimento disso façam as discussões inerentes que já estão devidamente postadas dentro desse programa a qual vocês serão submetidos agora e que vocês tenham então um muito bom proveito sobre isso colocando-me à disposição agradeço a atenção agradeço